O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro bloco dos 3 giros de notícias. Giro de notícias. Notícia do domingo da semana passada, dia 18 de julho. OPEP chega a acordo para aumentar produção de petróleo. Pois é, tivemos um encontro entre os países da OPEP e a Rússia, chamada OPEP+, porque a Rússia não é formalmente um integrante. E tivemos um acordo para o aumento da produção. Consequentemente, uma eventual diminuição de preço. No início do mês de julho, nós tivemos o maior preço do bairro de petróleo em cerca de seis anos. É uma commodity que a gente já falou aqui várias vezes, que tem um valor estratégico muito grande e que tem sempre uma demanda. Acabou entrando muito na discussão e, ao meu ver, uma discussão, às vezes, um pouco exagerada, um pouco otimista demais, de certo modo, pensando na abolição dos combustíveis fósseis, quando nós tivemos aquela queda gigantesca do preço do petróleo no início da pandemia, e muita gente achando que seria o início do fim do petróleo, algo do tipo, o que é muito improvável de acontecer no médio prazo, no longo prazo, talvez também. E, por esse acordo, os países vão aumentar a produção em 400 mil barris por dia, a cada dia, a partir do dia 1º de agosto, até chegar aí numa produção que vai adicionar cerca de 4 milhões de barris de petróleo na produção mundial. Então, vão aumentar pouco a pouco para chegar nisso. Lembrando que esse corte de produção foi também um efeito da pandemia, já que, por exemplo, combustível de aviação, a demanda passou a ser muito baixa, então você teve um corte de produção para manter o preço nas alturas. Porém, mesmo assim, nós temos uma questão dentro dos países produtores da OPEP, que é, para alguns países, e isso a gente já explicou aqui, mas apenas retornando o significado dessas discussões, para alguns países, você ter uma produção menor e, consequentemente, um preço final maior é mais interessante. São, normalmente, os países que têm um petróleo de extração mais difícil, ou, então, um petróleo de menor qualidade. Então, você ganha no preço final. Para os países que têm um petróleo de mais fácil extração, isso já não importa tanto. Então, você ganha na quantidade. E, claro, acaba tendo essa divergência, acabam se criando dois blocos, entre aspas, de países, mas, chegou-se nesse acordo, então, vão aumentar a produção para diminuir o preço do petróleo. E, geralmente, os países do segundo caso que você citou, são aqueles nos quais a economia é mais dependente do combustível fóssil. Ah, sim, sem dúvida. Nós temos países que, basicamente, dependem de hidrocarbonetos. Um abraço para todos os nossos ouvintes na região do Golfo Pérsico. Bem, também no domingo retrasado, deslizamentos de terra matam mais de 100 em Mumbai, na Índia, após monções. Aqui vai ser um pequeno bloco de O Planeta Tá Maluco, capaz, inclusive, que se não fosse Olimpíada, a gente fizesse um dos blocos sobre isso, então, a gente vai passar mais rapidamente. Mas, a gente está falando de petróleo, combustíveis fósseis, está ligado diretamente à emissão de gases estufas, mudanças climáticas, e, agora, um mini bloco de questões ambientais acontecendo pelo mundo inteiro. Começando pela Índia, devido às chuvas das monções, com isso, nós temos, pelo menos, 125 pessoas mortas, mais de 150 mil pessoas tiveram que ser evacuadas de suas casas, e outras cerca de 200 pessoas estão desaparecidas. Estão sendo realizadas buscas pelos bombeiros, pelas forças armadas indianas, então, as imagens são bastante tristes, inclusive, de cheias de rios, deslizamentos de terras que destroem casas, cenas, infelizmente, que a gente já viu, por exemplo, acontecerem em região serrana do Rio e em outros anos aqui no Brasil. Na Europa, as enchentes já deixaram mais de 220 mortos, desses, a imensa maioria, 177 na Alemanha, e 41 pessoas também na Bélgica, mais de 150 pessoas estão desaparecidas, e mais de 200 mil casas tiveram que ser evacuadas, as pessoas tiveram que ser retiradas, colocadas em outros lugares, muita gente deve ter visto as imagens também. Na China, tivemos uma chuva recorde na região de Henan, H-E-N-A-N, talvez a pronúncia esteja um pouco errada. Por que eu digo que foi uma chuva recorde? Porque choveu em uma hora o que era previsto para chover em um mês. Vocês leram correto, vocês ouviram correto. Choveu em uma hora, o que era para chover em um mês. Então, com isso, nós tivemos pelo menos 99 pessoas mortas, bilhões de dólares em prejuízos, e pelo menos 5 pessoas também estão desaparecidas. Calma que ainda não acabou. Na região da Espanha, em Barcelona, temos um grande incêndio de mais de 1.100 hectares, devido ao calor intenso no verão da Cataluña e também o ar seco. Pelo mesmo motivo, temos um grande incêndio na Sardenha, na ilha da Sardenha, italiana, ali no Mediterrâneo, com mais de 20 mil hectares afetados, e 1.500 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas. Na Califórnia, estamos aí com uma série de focos de incêndio que consomem mais de 400 mil hectares, mais de 190 mil hectares de terras, desculpa, estava confundindo o Acres com hectares, no caso dos Estados Unidos, porque eles sempre têm que adotar padrões diferentes. Pelo menos, até o momento, não temos vítimas fatais em nenhum desses casos de incêndio. Porém, na Turquia, na região da Anatólia, nós temos também um grande foco de incêndios que afeta uma região de cerca de 50 quilômetros quadrados, deixou pelo menos três pessoas mortas e 58 hospitalizadas nesses focos de incêndio. No Afeganistão, que a gente ainda vai ver no Bloco Direito e Médio à Parte Política, mas aqui nesse bloco, também tivemos enchentes na região oriental do Paquistão, com isso um grande deslizamento de terra na região de Kandesh, que deixou pelo menos 60 pessoas mortas e várias outras estão desaparecidas. Então, a gente vê aí essa série de, vamos dizer, incidentes climáticos em diversas regiões do globo, não necessariamente relacionadas umas com as outras, e então, o planeta está maluco. Na verdade, o ser humano que enlouqueceu o planeta, especialmente esse sistema de produção maluco, exagerado, que afeta as condições climáticas de uma forma sem precedentes. Mas isso, isso aí entra em outra discussão, outras questões, e claro, isso aqui é só um resumão. Notícia da terça-feira da semana passada, dia 20 de julho. Denúncia sobre aplicativo Pegasus aponta que Macron, chefe da OMS e mais 12 líderes mundiais teriam sido espionados pelo celular. Pois é, essa foi o grande vazamento das últimas semanas, o projeto Pegasus, que está sendo uma investigação por jornalistas, uma investigação pública, feita pela ONG Forbidden Stories, também pela Anistia Internacional, também pelo Comitê de Proteção de Jornalistas, dentre outros, que mostra que mais de 50 mil números de telefonia celular foram espionados usando o aplicativo Pegasus da empresa israelense NNSO. Dentre as lideranças mundiais que foram espionados estão, como você citou, o Emmanuel Macron, estão o Tedros da OMS, também o ex-primeiro-ministro da Argélia, o Noorreddin Bedoui, o ex-primeiro-ministro francês, o presidente do Iraque, o Saad Hariri, ex-primeiro-ministro do Líbano, Mohamed VI, rei do Marrocos, o Irã Khan, primeiro-ministro do Paquistão, Siriu Ramaphosa, o presidente da África do Sul, dentre outros. O aplicativo tem, talvez a região em que ele mais tenha sido utilizado seja na Índia, pelo governo do Narendra Modi, inclusive a espionagem contra o Raul Gandhi, que foi candidato ao cargo de primeiro-ministro nas últimas eleições gerais indianas, e é o principal líder da oposição ao governo Modi, no caso, o Congresso Nacional Indiano. E aqui na América Latina, o México é o que tem mais casos também. Exatamente. Tivemos casos no México, na Arábia Saudita, inclusive, o uso desse spyware, desse aplicativo espião, no assassinato do Jamal Khashoggi, isso está comprovadíssimo, nos Emirados Árabes Unidos, também foi muito utilizado, também foi revelado que, naquela viagem de uma comitiva brasileira a Israel, o governo brasileiro teria demonstrado interesse em adquirir o aplicativo Pegasus, que é um aplicativo, um trojã, um cavalo de Troia, que basicamente não precisa que o usuário clique, não precisa que o usuário aceite, ele consegue se infiltrar de forma, vamos dizer assim, em sorrateira, porque o trojã, a maioria dos trojãs é aquela coisa, você recebe o e-mail, dizendo, ah, você ganhou na loteria, baixe o recibo do prêmio, a pessoa vai lá, nossa, ganhei na loteria, nem joguei e ganhei, olha só, e aí você baixa lá o negócio e pum, cavalo de Troia no seu computador, ou então você acessa um site infectado e você está com as suas proteções do computador baixas, ou firewall, ou antivírus, enfim, no caso do trojã não, o trojã, ele infecta o seu celular, ponto final, e aí o operador consegue ter acesso quase ilimitado às suas informações, e ele tem sido usado de maneira legal, por quê? CPI da pandemia, aqui no Brasil, quando a gente olha para a CPI da pandemia, sempre tem lá, não, a CPI pediu à justiça a violação do sigilo telefônico de não sei quem, das testemunhas do não sei quem, do Pazuello, de não sei o que lá, ou seja, o governo pede autorização judicial para acessar as informações da pessoa, no caso, o uso desse aplicativo é feito, é feita uma espionagem que é basicamente uma invasão de privacidade feita à margem da lei, muito parecido com o que o Edward Snowden já revelou que a NSA fazia de maneira generalizada nos Estados Unidos, usando aquele cambalacho lá, daqueles mandatos judiciais expedidos na hora. Então, no caso da Índia, por exemplo, são mais de mil pessoas, a maioria dessas pessoas são políticos, jornalistas e opositores em geral do governo, então professores, acadêmicos, esse tipo de coisa. Inclusive, no caso mexicano, o López Obrador acusa a gestão anterior de tê-lo espionado. E aí, ele decidiu espionar todo mundo também. Todo mundo não, mas, enfim, uma galera aí. E aí, o próprio governo israelense acabou reagindo, já que esse aplicativo é de origem israelense, da empresa NSO, e uma, o que seria ali, uma CPI israelense foi instaurada na quinta-feira, dia 22. Por quê? Porque, segundo o governo israelense, esse aplicativo, ele é autorizado para a venda de acordo com as normas estipuladas no contrato. ou seja, que esse aplicativo, por exemplo, ele pode ser utilizado para combate ao terrorismo e não para você ficar vendo os nudes do Irã Khan, por exemplo, ou para ficar lá acessando a geolocalização do Raul Gani. Segundo o governo israelense, eles precisam ver se quem violou esses termos de contrato são os países compradores ou se a empresa de alguma maneira proporcionou essa violação. Ou seja, no fim das contas é uma questão muito mais de manter a imagem, de preservar a imagem. Falando, olha, aqui a gente chegou à conclusão de que a empresa israelense e o governo israel a gente não fez nada de errado. A gente vendeu o aplicativo dizendo que era para combater o terrorismo. Se eles usaram para espionar opositores é problema deles, eles que violaram, eles que estão errados, não a gente. E aí entra também uma questão muito interessante, duas questões muito interessantes para a gente debater inclusive mais no futuro. Uma delas foi comentada pelo nosso querido Gustavo Rebello, ele que trouxe essa reflexão, que é se a gente tem esse aplicativo à venda, ou seja, se basicamente qualquer país, qualquer autoridade pode bater lá na porta da NSO e falar, olha, estou interessado em comprar o Pegasus, não necessariamente vão vender, mas você pode chegar lá e falar, olha, sou o país tal, estou interessado em comprar, é porque as grandes agências de inteligência têm ao seu acesso aplicativos muito mais elaborados e que não estão à venda. Porque quando nós temos uma ferramenta estratégica à venda, é porque ela já está entre aspas um pouco obsoleta. Ela já foi posta em prática. é, ela já foi posta em prática e assim, e aí vamos supor que esse episódio crie, proporcione que algum ativista elabore um sistema antivírus anti-Pegasus e aí a agência de inteligência externa de Israel, Mossad, viraria e falasse, putz, acabaram com o Pegasus, ferrou pra gente. Não, eles, oh, não, Pegasus é o que a gente estava vendendo, o que a gente está usando aqui é o Pegasus 4.0, esse daqui, vocês nem sabem do que se trata, entendeu? Então, isso é mais interessante. E a outra reflexão, que foi uma coisa colocada no debate público pela Merkel e pelo Snowden, é a necessidade de alguma espécie de acordo internacional internacional sobre aplicativos de cibersegurança. Inclusive, o Snowden fez uma analogia com armas nucleares. Ele falou, olha, chegou um momento ali nos anos 60, anos 70, que o mundo decidiu sentar e botar regras na proliferação de armas nucleares, incluindo aí a ideia de não se vender armas nucleares, especialmente para atores não estatais ou estados considerados perigosos. E, segundo ele, hoje, o perigo de questões de cibersegurança é muito maior do que o das armas nucleares, pois é uma ameaça ali silenciosa, uma ameaça nas sombras. Então, essa é uma discussão que proposta pela Merkel, pelo Snowden e que acho que vale a pena dar uma refletida e depois a gente repercutir aqui um pouco melhor. Também na terça-feira retrasada, Estados Unidos realiza ataques na Somália pela primeira vez no governo Biden. Pois é, tivemos ataques via drones dos Estados Unidos contra alvos do Al-Shabaab, num combate entre integrantes do grupo extremista e forças federais somales. O ataque ocorreu na região de Galcaio, que fica mais ou menos 600 quilômetros ao norte da capital Mogadisho. Foi o primeiro ataque, a primeira operação dos Estados Unidos na Somália desde da posse do Joe Biden e a primeira também em mais de seis meses. Ou seja, basicamente nesse ano ainda não tinha ocorrido. No ano passado, os Estados Unidos realizou 53 ataques aéreos contra alvos em território somalho. E na fronteira entre a Etiópia e a Somália, na região de Afar, o governo da Etiópia alega que milícias formadas por pessoas etnicamente somales, mas dentro da Etiópia, a gente já explicou aqui anteriormente como a Etiópia é um Estado plural, multiétnico, e uma milícia na região de Afar realizou um ataque na região de Guetamaitu que deixou pelo menos 150 civis mortos segundo o governo etíope e eles saquearam completamente a cidade. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da quarta-feira da semana passada, dia 21 de julho. Tanzânia prende líder do principal partido da oposição. Pois é, temos aí um prenúncio de crise na Tanzânia, já que o que acontece? O governo da Tanzânia diz que esse partido de oposição, seus líderes vão ser acusados de terrorismo, pois eles estarão tentando depor o governo. Eles foram detidos na noite da quarta-feira, não foi, foi uma operação feita ali quase na clandestinidade. O líder do principal partido de oposição chaderna, o Freeman M. Bowie, ele teve sua casa em Dar es Salaam revistada, confiscaram seu laptop, outros celulares, todo esse tipo de coisa, e essa operação policial foi feita na véspera de um fórum que eles haviam organizado para exigir uma reforma constitucional. Esse fórum foi proibido pelas autoridades, eles falaram vamos realizar o fórum mesmo assim, e eles foram presos por terrorismo para tentar depor o Estado, supostamente tentar depor o Estado. Lembrando que a Tanzânia é governada pela Samia Suluhu Hassan, que deu uma guinada na condução da Tanzânia em relação à pandemia, já que ela era governada pelo John Magofuli até março, que negava a existência da pandemia. Ela havia declarado que coordenaria uma abertura política, que coordenaria uma maior reforma de questões de direitos humanos, direitos democráticos, porém, aparentemente, talvez não seja bem assim. Claro que é importante a gente lembrar que a argumentação do governo é de que eles queriam derrubar o próprio governo. O governo pode estar mentindo? Pode. O governo pode estar falando a verdade? Pode. Então, é importante deixar claro que as coisas ainda estão muito nubladas sobre o que está rolando na Tanzânia. Ainda na África Oriental, só que na quinta-feira, dia 22 de julho, o governo de Madagascar declarou que frustrou o plano para matar o presidente. O governo de Madagascar afirmou que o presidente Andri Rajuelina estaria sendo alvo de uma conspiração, lembrando que ele foi líder do governo provisório que durou de 2009 a 2014 depois de um golpe militar em Madagascar. Depois, ele venceu as eleições em 2018 e assumiu o cargo no início de 2019. Ele é muito criticado pela sua maneira com que lidou com a pandemia, incluindo lá aquela bebida, aquele tônico de ervas que seria uma cura para tudo, uma panaceia. Covid specials. É. E ele, então assim, Madagascar é um país que tem sofrido bastante com a pandemia, tem um governo bastante negacionista, junto com isso nós temos a crise econômica, junto com a crise econômica, nós temos uma seca muito intensa em Madagascar, já que, como a gente já falou, o planeta está reagindo ao tanto de coisa que a gente despejou nele, e, por conta disso, nós temos um milhão de pessoas em Madagascar vivendo hoje num estado de insegurança alimentar, ou seja, risco de fome. lembrando que fome, nesse caso, não é o que você sente entre uma refeição e outra, fome é a falta de disponibilidade de alimentar constante e também a questão da angústia de você não saber quando e se você vai poder se alimentar. É muito diferente do que a gente sente quando fala faz tempo que almocei e estou com fome. É muito diferente. E por conta dessa mistura de seca e pandemia, temos esse risco de fome e vários países anunciaram nas últimas semanas que enviarão suprimentos humanitários, que enviarão alimentos, os Estados Unidos vão mandar alimentos pela USAID, por exemplo, a Costa do Marfim também declarou que vai enviar alimentos, então a situação de mandagascar não está muito legal não. E só uma pequena errada, o nome da bebida herbal era Covid Organics. Notícia da sexta-feira da semana passada, dia 23 de julho, comitê da Unesco decide não colocar a grande barreira de corais na lista de patrimônio em perigo. Pois é, por que isso é importante? Porque aparentemente o voto sofreu um lobby muito grande de países como a própria Austrália, Arábia Saudita, Rússia, Bahrein, que o que esses países têm em comum? São países que exploram muito combustíveis fósseis, petróleo, no caso australiano, carvão mineral, e a grande barreira de Recifes, a proposta de cientistas era que ela fosse colocada como em perigo devido à acidez da água, devido ao aquecimento, e que estariam danificando a grande barreira de Recifes. E aí, esses países basicamente fizeram um lobby e pressionaram, convenceram outros países, membros do Conselho, a votarem contra isso. Por quê? Porque a barreira de Recife está intacta, ela está legal, está bonitona? Não, porque isso seria reconhecer o papel dos combustíveis fósseis nesses danos ambientais, consequentemente pegaria mal, poderia ter que levar providências, poderia responsabilizar talvez, por exemplo, o Estado australiano, não sei. Que talvez seja o grande interessado duplamente, tanto pelo petróleo, quanto pela não responsabilização. Isso. Então, essa rejeição é mais interessante do que um voto por, enfim, alguns outros votos. Ainda nessa conferência do comitê da Unesco, o centro mercantil portuário histórico de Liverpool foi retirado da lista de patrimônio cultural da Unesco. Por quê? Porque ele estaria sendo desfigurado além dos parâmetros aceitáveis, especialmente porque essa zona histórica de Liverpool, do Porto, está sendo afetada pelos projetos de construção do novo estádio do Everton. Então, o Porto Histórico de Liverpool, o nome do sítio é o Liverpool Waters, foi retirado da lista da Unesco. Finalmente, nessa mesa conferência, como não teve a reunião do comitê no ano passado, então, esse ano foram aprovados 33 novos sítios de patrimônio cultural ou natural da humanidade. Foram aprovadas propostas que estavam do ano passado e também desse ano. Acabou sendo uma reunião no comitê um pouco mais recheada. A gente vai falar, inclusive, depois do Brasil. O Brasil teve o sítio Roberto Burlemar sendo adicionado, porém, quem quiser encontrar, quem quiser ler a lista inteira, ver lugares que já visitou, que quer visitar um dia, vai lá no site da Unesco, tem lá a lista, Alguma Boa Alma também fez a listagem completa no site da Wikipedia, no site da Wikipedia em inglês, tem um artigo que é lista de World Heritage Sites by Year of Inscription, então, vocês podem ver lá tudo que foi adicionado, tem sítio arqueológico no Chile, tem lugares no Gabão, na Alemanha, na Geórgia, Índia, Irã, Itália, para variar, Itália é o país que mais tem, sempre coloca mais, tem no Uruguai, inclusive, a Igreja de Atlântida, projetada pelo engenheiro Eladio de Este, você já foi lá, Matias? Não. Que feio, me decepcionou, sítio arqueológico no Peru, também, então, quem quiser ver a lista completa, vai lá e delicice. Bem, e fechando esse bloco, notícia do sábado passado, dia 24 de julho, já que Serra Leoa aboliu a pena de morte. Isso, o 23º país africano a abolir a pena de morte, essa proposta no parlamento foi votada de maneira unânime, tá, e a pena de morte não era imposta desde 1998, tá, então, assim, na prática, o país já não executava ninguém, agora também retirou a possibilidade jurídica de execuções como uma pena criminal. E, ali perto, em Guiné Equatorial, o país declarou que vai fechar a sua embaixada em Londres como represália pelo fato de que o Reino Unido impôs sanções no seu sistema financeiro contra o filho do Theodoro Biang, o Theodoro Biang Mangue, que, lembrando, né, que o Theodoro Biang, ele é o presidente barra dono do país desde 1979, o filho dele é conhecido pelo seu estilo luxuoso de vida, que é certamente mantido por um grande esquema de corrupção, de roubo da riqueza do país, o filho dele, o Theodoro Biang Mangue, foi aquele que uma vez teve uma mala dele aqui no Brasil cheia de relógios, muita nota de dinheiro, dinheiro e nota, ele tem uma mansão em Paris de 100 milhões de dólares, ele tem um jatinho privado de 38 milhões de dólares, ele tem uma coleção de carros, ele tem uma luva de cristais que foi usada por Michael Jackson na turnê do Beds, como ele foi colocado nessa lista de sanções do sistema financeiro britânico, que é um grande centro financeiro mundial, como represália Guiné Equatorial retirou a sua embaixada de lá, pois eu acho que está pouco ainda, mas eu vou me conter. Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia do sábado passado, dia 24 de julho, Borundi suspende operação da única mina de terras raras da África. isso ainda está um pouco um pouco nublado, lembrando que terras raras, como o próprio nome diz, é um conjunto de 17 minérios que são bastante comuns, inclusive bastante complicados de se dissociar um do outro e tal, e que são muito importantes para lasers, para indústria de informática, para raio-x, todo esse tipo de indústria, e o Borundi determinou a suspensão das atividades, dizendo que os contratos estabelecidos entre as empresas e o governo estavam envesados, eram injustos, e que elas precisam renegociar uma maior participação do povo do Borundi na exploração da sua riqueza, no caso, a mina de Gakara, G-A-K-A-R-A. Eu digo que isso está um pouco nublado porque possivelmente, possivelmente, envolve também interesses chineses nisso tudo, já que a empresa que opera no Borundi é uma empresa chamada Rainbow Care Earths, que é registrada nas ilhas Jersey, e a China estaria de olho nessa mina, então tem, assim, tem, o negócio parece mais complicado do que parece. Ainda ali no sul da África, temos um aumento das mortes oficiais na violência na África do Sul, com 337 mortos até a semana passada, depois de mais de 14 dias de protestos violentos contra a prisão do ex-presidente Jacob Zuma e também ligado a questões da pandemia e teremos no dia 12 de agosto, ou seja, antes do próximo programa, eleições gerais na Zâmbia para a presidência e o parlamento. Ainda no continente africano, notícia da última segunda-feira, dia 26 de julho, homem acusado de tentar matar presidente do Mali morre sob custódia. Pois é, o presidente do Mali, o coronel Assimi Goita, que deu dois golpes, deu um golpe, aí virou meio golpe, aí virou golpe inteiro. Era um vazare, era um ipon que virou um vazare e depois virou ipon de novo, já que estamos aí em clima olímpico. E ele estava na mesquita, na principal mesquita do país, e um cara tentou esfaqueá-lo. Ele ficou ferido no braço, chegou a ser hospitalizado, e o assassino foi levado em custódia. E aí, deu dez dias na tentativa de assassinato, o cara morreu na prisão. Assim, acontece. Ele estava lá, na prisão, e aí ele morreu. Pô, acontece. acontece. Então, assim, é bastante suspeito, bastante complicada essa história toda. Ainda no Mali, nós tivemos um sequestro de três cidadãos chineses e dois da Mauritânia de um local de construção de uma empresa chinesa chamada COVEC. Eles foram sequestrados e equipamentos de construção foram destruídos e as forças armadas do Mali afirmaram que estão investigando o ocorrido e não sabem se as pessoas estão vivas, se vai ter cobrança de resgate, alguma coisa do tipo. No vizinho Níger tivemos mais um ataque no país que vive também ali um clima de conflito interno, o ataque foi justo perto da fronteira com o Mali, inclusive, já que na vila de WIE, W-I-Y-E, 14 civis foram mortos no ataque feito com motos e picapes. E um pouquinho mais ao sul, na Nigéria, nós tivemos o retorno de 28 crianças daquelas que foram sequestradas no início de julho, na região de Kaduna. Outras 81 continuam sequestradas. Um pastor protestante participou das negociações, lembrando que esse fenômeno de sequestro de crianças, sequestrando basicamente uma escola inteira, começou como uma atividade ligada ao terrorismo, como uma atividade ligada especialmente ao Boko Haram, como uma maneira de conseguir, entre aspas, esposas, ou seja, escravos sexuais para o grupo e crianças soldados, porém, se disseminou para uma prática de puro e simples banditismo, que é o sequestro em torno de resgate por dinheiro. E esse caso aqui muito provavelmente é um caso de banditismo, não é um caso de terrorismo, de fundamentalismo, de doutrinação dessas crianças, inclusive a cena de abertura, por exemplo, do filme do Pantera Negra, tem ali o que seria o resgate de meninas que estão nessa situação, num universo ficcional, claro. Então, esse caso aqui muito provavelmente foi banditismo puro e simples. Bem, e olha que coincidência, porque enquanto estamos gravando, acabou de ocorrer a luta pelas oitavas de final do boxe masculino peso leve, de 57 quilos a 63, no qual o pugilista armênio Rovanes Batkov derrotou o Azeri Havid Shalabiyev por 4 a 1. Não foi uma decisão unânime, mas ele teve a preferência de 4 contra 1 dos juízes. E a gente parte agora para a próxima notícia da última quarta-feira, dia 28 de julho, no qual o governo armênio diz que 3 soldados morreram em confrontos com o Azerbaijão. Pois é, eles seriam morridos ali na fronteira de Nagorno-Karabakh, ou Alto-Karabakh, entre o território da República Autônoma e os antigos chamados distritos ocupados, que foram retomados pelo Azerbaijão na última guerra, e 3 soldados armênios morreram, e também um soldado Azeri teria sido morto por um atirador armênio, um sniper armênio. ainda ali na região do Cáucaso e Mar Negro, os chefes de governo da Geórgia, de Moldova e da Ucrânia se encontraram e assinaram em conjunto uma declaração de intenção de se integrarem à União Europeia. Lembrando que recentemente em Moldova tivemos as eleições para o Parlamento, a chefe de Estado a presidente já era uma presidente pró-Ocidente, agora temos também um chefe de governo, um primeiro-ministro pró-Ocidente, naquela dictomia que a gente comenta dos países pós-soviéticos, entre pró-Rússia e pró-União Europeia, e assinaram então essa declaração em conjunto para dar mais peso. Lembrando que a Geórgia tem uma disputa territorial com a Rússia por conta da Abikásia e da Ossétia, que são territórios internacionalmente reconhecidos pela Geórgia, porém ocupados pela Federação Russa desde 2008 e, segundo a Federação Russa, essas populações solicitaram fazer parte da Federação Russa. Temos o conflito entre Rússia e Ucrânia, a questão da Crimeia e o conflito na Bacia do Dom, e em relação a Moldova temos a questão da Transnistria, que é uma região de maioria russa dentro de Moldova, que na prática é autônoma e tem basicamente uma unidade militar do exército russo dentro de Moldova. Então, assim, se a coisa descambar em Moldova, vai descambar feio, tá? E ainda, agora na Europa, né, pra não falar que a gente não fala desse continente aqui no nosso programa, né, porque a gente falou aí um monte de notícia de África e tal e não falamos da Europa. Os europeus são muito sensíveis, viu? É, a gente fala de Samoa, mas não fala da Europa. Brincadeiras à parte, o Vitor Orbán anunciou que vai colocar a lei anti-LGBT para voto popular, para referendo, no que, pra mim, foi uma manobra genial dele, que é um grande... Não quero ser convidado a tomar uma cerveja com ele, não quero assistir um jogo de futebol com ele, mas é uma manobra genial. Por quê? Porque ele submetendo o referendo LGBT ao voto público, ele faz uma aposta que é meio que um all-in, que é o seguinte, você bota isso para o voto popular, você consegue facilmente, ainda mais o governo dele, enviesar as campanhas públicas, então você dá mais espaço para quem apoia a posição do governo, você movimenta mais o referendo em regiões onde você sabe que você vai ter um voto mais favorável, especialmente interior do país menos Budapeste, e aí você anuncia que a população aprovou a lei anti-LGBT, então não estou violando nenhuma questão democrática da União Europeia, a União Europeia não pode me punir. É claro que, por outro lado, ele pode sofrer a derrota no referendo, e aí ele pode ficar feio para ele, mas ele também vai sair como um grande defensor da democracia, olha só como sou um democrata, pôs a lei para o voto no referendo, o pessoal não gostou da lei, então eu agora vou acatar aqui o referendo, ele espera seis meses e faz uma lei similar dentro do parlamento que ele já domina. Então de qualquer jeito acaba sendo aqui uma manobra muito inteligente para contornar essa pressão da União Europeia, falar, olha, o voto popular aprovou, e como eu disse, você consegue ali direcionando o voto num país relativamente pequeno, com um governo extremamente centralizador como é o do Orbán, você consegue direcionar direito às coisas, né? Então, não é porque é referendo que é justo, tem referendo que não é disputado de maneira justa, tem referendo que é, tem referendo que não é, tá? E como reação ao governo Orbán, nós tivemos a Marcha do Orgulho de Budapeste, a Pride Parade, não tem a palavra G, é Pride Parade, que reuniu cerca de 30 mil pessoas em Budapeste. 30 mil pessoas para padrões brasileiros, não parece muita coisa, porém, para padrões de população húngara, é sim uma quantidade bastante razoável de pessoas. E só atualizando, Felipe, parece que o pugilista Azeres saiu sem cumprimentar o rival do ringue. Devia tomar uma suspensãozinha, hein, para deixar de ser trouxa. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News! Ex-paramilitares ex-paramilitares responderão na justiça por cinco massacres e o assassinato do candidato presidencial Luiz Carlos Galã. Explica isso para nós, Matias, porque eu estou mais perdido do que boxeador a zero depois de tomar a surra do Armênia. Bem, a Procuradoria da Colômbia imputou ex-paramilitares do grupo Madalena Médio por responsabilidade em 452 casos, entre eles cinco massacres em departamentos diferentes do país e o homicídio do candidato presidencial Luiz Carlos Galã em 1989. Esses atos ocorreram entre 1982 a 1994, afetando a 1.045 vítimas diretas e mais de 900 indiretas. Entre eles estão o Ramiro Vanoi Murilo, conhecido como Cuco Vanoi, chefe do Bloco dos Mineiros, Ramon Maria Isassa Arango, conhecido como o Viejo, chefe das autodefesas campesinas de Madalena Médio, Luiz Eduardo Zuluaga Arcilha, conhecido como Magaiver, Pedro Antônio Arisizaba, conhecido como Pedrito, Guilherme de Jesus Acevedo e Rigoberto Rojas Mendoza. E, contextualizando, o assassinato do Luiz Carlos Galã ocorreu em 18 de agosto de 1989 em Campanha, ele estava na cidade de Soátia, em Cundinamarca, e a Procuradoria também está investigando nexos desses paramilitares com o Departamento Administrativo de Segurança, a DAS, já que esse organismo havia dado apoio logístico aos paramilitares, inclusive trazendo um mercenário israelense, conhecido como Yahir Klein, que deu treinamento para oficiais colombianos em acampamentos paramilitares, né? E, falando propriamente, do caso do Luiz Carlos Galã, o seu assassinato, assim como outras lideranças do novo liberalismo, ajudou na eleição do seu sucessor, o César Gaviria, que combateu esses grupos a partir de então. Bem, Felipe?